Olá! Chegamos aqui na terra argentina e estamos esperando Uber! Uma das coisas mais legais é que o seu aplicativo do Uber funciona normalmente aqui, pode utilizar. É uma das facetas que nós descobrimos aqui e outras mais a gente vai se comunicando, beleza? Bora almoçar, gente? Demorou, né? Oi, gente! Estamos aqui após uma pizza, que é o que tinha pra hoje. Hibernei a tarde toda, Clare tá louquinha! Durmo muito! Qual é a novidade disso, né? Vamos visitar um parquinho aqui, ó, fechado, igual o Brasil. Então são quase 11 horas aqui, acho que pra vocês aí é meia-noite. A gente tá andando, comemos pizza e estamos andando, conhecendo um pouco a cidade. Aqui, ó, Leandre Áurea faz isso, anda na frente, me deixa pra trás, quase pisa no cocô. E a Áurea fica rodando essa bolsa que eu falei pra ela que essa linguagem é universal! A Áurea tomou um suco de laranja com certo energético, ela tá muito animada. Ela já tirou essa blusa, acho que três vezes, entendeu? Ela tá outra Áurea, eu desconheço essa Áurea, que eu já estou deportando ela pro Brasil. Mas ela é legal, viu, gente? Nós descobrimos uma Áurea aqui, que ela para nas vitrines, não tem valor, ela não entendeu nada. E ela acha bonitinho, barato, ela já quer levar. E ela vai assim, ó, educadinha na frente, ó lá, levanta a mão pro alto, bate na palma da mão. Será que a gente tá perdido? Não! A gente só tá achando as ruas todas iguais, eu tô atravessando, ó a policia logo ali, tá quase parando a gente, porque a gente tá fazendo uma algazarra, porque a gente tá rindo de tudo. Nessa cidade não tem pombo. Estou tendo a impressão de que eu almocei pombo no almoço, porque não tem pombo nessa cidade, gente. Cadê? Pombo, cadê? Não tem, entendeu? Tô achando que aqueles servem como assado pombo, gente. Tô com a leve impressão que eu vou comer pombo amanhã de novo, gente. Gente, o espanhol da Áurea é o melhor. Ela fala pausado. Acho que qualquer empresa de, sei lá, de cinema iria contratar, porque ela é a melhor. Contatinho, contatinho. Áurea, fala alguma coisa em Espanha. Não temos pesos. Ora ela diz que nós não temos pesos. Ora ela diz que o senhor Fernando foi preso, ela consegue pagar a fiança. Ela tem 5 pesos argentino na carteira. Tá se achando aqui, entendeu? Ela consegue comprar, sei lá, uma bolsinha de moeda e tá sasso. Você quer LED? Quer? Quer LED? Toma LED. Olha a LED aí, ó. Meu, muito legal essa parte aqui da cidade. Olha que tem LED até no chão. Se você gosta de LED, aqui é o lugar. Entendeu? Tem LED no chão, rapaz. Entendeu? Mais LED aqui. Mais LED aqui. Mas aqui não é ostentação não. Que é pedra vagaceira. Espera, Leandro! Eu só queria tirar uma foto. Mas esse diacho balança. Moço! Ojo! Ojo! Me ajuda! Me ajuda, jo! Não, é sério. Eu quero sair daqui. Então, esse senhor aqui passa. Estou vendo que é muito guapo neste ternono. Não? Não quer falar? Não? Ah... Tá bom. Vida boa, né? Colinho aqui pra sentar. Né, tiozinho? Lindeza. Chegou um pedido aqui. Olha aí as palomas. Os pombos de onche que nós não encontramos. Eles são recrutas do exército. Esse prédio é um prédio nacional aqui da Argentina. De recrutas. Exército. O nome? Não saber. Ao pensar em viajar, o contrato de Leandro Pereira. Ele cobra barato assim. Ou um McDonald's, ou um PF. Porque ele é o melhor. Eu recomendo porque ele é o melhor. Ele estuda o mapa da cidade. Ele te leva no lugar certo. Esse aqui, ó. De onde estamos indo agora? Estamos indo para o estádio de La Boca. Estádio de futebol. Estádio de futebol. Futebol. Inclusive, o museu também. Tem os museus lá de futebol. Hoje é dia de museu. Hoje é dia de passeio de pó. Galera, o importante também, ó. Google Maps. Você pode utilizar ele e te leva para todo quanto é lugar. Não precisa nem de mapa, viu? Verdade. Verdade. Solução, mano. Salvou a gente de muitas coisas. Nosso guia eletrônico. Google Maps. Gente, olha como ele explica bem. Como é que é, Leandro? Do lado direito nós temos... Do lado direito é o ginásio poliesportivo do Boca. E lá atrás é o estádio. Olha, pia turístico desse. É quase um argentino nato. Só que assim, ele corta uns caminhos para chegar mais rápido nos lugares. Uma atenção para o cachorro. Oi, quer falar? Não. Obrigado de nada. E aí, ele te traz uns lugares assim que você fala, onde estou? Entendeu? Seria onde isso aqui? Mas tranquilo. Tranquilo, porque aqui é seguro. Aqui lembra Itaquera, só Miguel. Mas tudo tranquilo, entendeu? Pombo só voa a noite. Pombo não. Paloma. Obrigado por corrigir o guia turístico. Olha quem eu encontrei aqui. Fala um oi para o Brasil. Agora não, né? Oh, que legal. Cara, que prazer te ver, hein? Só um minutinho. Fala para mim. Vai, Corinthians. Não. Vai, Corinthians. Não. E eu aqui estou me sentindo em Salvador. Lembro um pouco Pelourinho, né? Aí nós temos esse chão cravejado de paralelepípedo. E aí música no fundo, muita cor. Bem legal, né? Infelizmente hoje a Casa Rosada não está para visitação. Eles estão em reforma aqui numa praça da frente. Que aí deu origem a este corredor pequeno. Para passeio, para passagem. E aí limita muito fotografia. Quem sabe mais tarde a iluminação melhore com o pôr do sol. E aí pelo menos a gente garante uma foto na Casa Rosada. Mas nesse período aqui na Argentina não rolou. Música Legenda Adriana Zanotto